E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é, Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Brana foi seu nome e Deus foi com ele, E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, Sempre lhe seguiu. O sol brilha sobre os justos e sobre os injustos, E vi um novo céu e uma nova terra, Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, A nova Jerusalém, Que de Deus descia do céu, Adereçada como uma esposa ataviada Para o seu marido. Sigo caminhando, Irmã Ângela cantando, Em momentos do tabernáculo da fé. Sigo caminhando pelo mundo, Sem parar, Venço muitas lutas e outras estou a disputar, Eu não tenho tempo nem para descansar, Não posso parar, Sou filho de Deus, Sou um caminhante de fé, E aprendi, Que perder uma luta, Não é um fim, Sei que é difícil, Mas, às vezes, Subotar, O meu erro, Mas, eu não posso parar, Eu só preciso de ti, Dá-me forças para continuar, Até o fim, Eu vou lutar, Para estar de pé, Eu vou chegar onde está Jesus, Eu vou chegar onde está Jesus, Eu preciso de ti, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu preciso de ti, Dá-me forças para continuar, Até o fim, Eu vou lutar, Para estar de pé, Eu vou chegar onde está Jesus, Eu vou chegar onde está Jesus, Jesus de Nazaré, Mas, se você, meu filho, Desistir de mim, De ti, Não desistirei, Não desistirei, Não desistirei, Não desistirei, É isso, Nós é isso, Para estabele, Sou caminhante de fé e atendido Que perder uma luta não é um fim Sei que é difícil às vezes suportar O meu erro Mas eu não posso parar Deus, eu preciso de ti Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar para estar de pé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Deus, eu preciso de ti Dá-me forças pra continuar até o fim Eu vou lutar para estar de pé Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Mas se você, meu filho, desistir de mim Perdi Não desistirei Mas se você, meu filho, desistir de mim Perdi Não desistirei Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré O sol brilha sobre os justos e sobre os injustos Ouvintes Ouvintes Nós temos de encarar A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Como um espelho E nesse espelho E nesse espelho Uma vez sendo real Nós vamos deparar Com toda a realidade Da nossa vida Em particular A nossa integridade física Conta-se que Uma princesa Desejava muito se casar com um príncipe Da terra vizinha De seu povo Mas ela Tinha uma aparência horrível Horrível quanto podia ser O príncipe Do outro lado Nunca correspondia com ela Mas ela insistia Através De recados De mensagens Por quanto Ela queria casar-se com ele Sabiamente Ele enviou um presente para ela Muito bem embalado Um presente destinado Afinal de contas A uma princesa Chegando ali Ela Se recluiu Na sua recâmara Muito alegre Muito feliz Porque o príncipe Havia mandado De uma forma Identificada Um presente Para ela Aquilo significava Tudo Que ela Pretendeu Em toda a sua vida Para ela Ali chegou o fim De sua angústia De sua demanda Sentimental E ela foi Desenrolando O presente Tirava um papel Tirava outro E foi assim Até que chegou Na peça E a peça Era um espelho Um espelho Verdadeiro Real Autêntico Sabe de uma coisa Ela era tão feia Que o rei Seu pai Mandou fazer Um espelho Mágico Para ela Ela se via Bonita No seu espelho E ela não podia Nunca Jugar-se a si mesmo Como uma pessoa Tão Esquisita Horrorosa Como era E quando ela Olhou No espelho Que o príncipe Mandou Ela tirou Aquilo no chão Com toda a violência E bastante Irada Ali se foi Toda a sua Esperança Tudo aquilo Que ela Pensava Que havia Alcançado Acontece Que o espelho Que ela Olhava Do seu pai Era um espelho Irreal Era um espelho Mágico Por isso Ela se via Bela Bonita A altura De pleitear O casamento Com o príncipe Sem a disparidade De aparência Como ela tinha Ela não quis O espelho Verdadeiro Ela preferiu Ficar com o espelho Falso Agora não precisa Nem comentar Qualquer pessoa De bom senso De princípio O cristão Entende A luz Desta Ilustração Que é o que a igreja Se agrada É de um evangelho Falso Mágico É de uma bíblia Interpretada Por teólogos Por intérpretes Segundo as suas próprias Concupiscências Agora Eu estou falando Já da própria bíblia Eu estou falando Da profecia De Paulo Associado A tantas Outras referências Que ele disse Que nos últimos dias Os dias em que Estamos vivendo Não suportando A sã doutrina Não suportando O espelho De Deus A revelação Da palavra O que fariam Fariam espelhos Para si De que forma Amontoando Para si Doutores Intérpretes Teólogos Eruditos Para pregarem E ensinarem Segundo as suas próprias Concupiscências Uma certa Moça Algum tempo Atrás Uma moça Distinta Da minha família Eu a conheci Desde minha infância E ela com Aquela bíblia Muito bonita Muito bem Encadernada E de uma forma Ela estava Se apresentando De uma forma Conforme O seu intérprete Eu disse pra ela O que é isso aí? É a bíblia Vamos ler um pouquinho? Vamos Quer ler um pouquinho Pra mim? Sim E eu comecei A citar Algumas escrituras Ela lia E gostava Como por exemplo Ele tomou sobre si As nossas enfermidades Ele carregou sobre si As nossas dores E outras tantas escrituras E logo Foi conduzindo-a Para as cartas De São Paulo Ah, meus irmãos Quando chegou Em 2 Timóteo Capítulo 2 A partir do verso 9 Ela já começou a mudar O tom da coisa E nós E nós fomos mais adiante Com seu cabelo cortado Em 1 Coríntios Capítulo 11 Ela tirou um pulo No meio da sala Com aqueles sapatos Com aqueles sapatos de saltos altos Tirou um grito E disse Você quer me exortar Eu falei Eu, fulana Eu? O meu pastor Diz que isso aí Não tem nada a ver Ah, o seu pastor Diz que isso aí Não tem nada a ver Então, quer dizer Que o seu pastor Não é Jesus Cristo O seu pastor Não é o pastor de Paulo Não é o pastor de Pedro Não é o pastor de João O seu pastor O seu pastor É o pastor de Jezabel Ali foi o fim da história O que não foi muito bom pra ela Não foi muito agradável depois É o espelho Amontoarão para si Falsos doutores Mestres Para ensinarem Segundo as suas próprias concupiscências E daí A grande desventura Como aquela Lá nos Estados Unidos Aquilo chocou A toda aquela igreja Quando a moça Estava morrendo E que o seu pastor Chegou para ela Ela disse Eu estou indo para o inferno Por sua culpa Você é culpado De eu estar indo agora Para o inferno Eu vou te esperar lá Você torce as escrituras Para as pessoas Não, nem um pastor Nem um pregador É perfeito É perfeito Nenhum pastor Nenhum pregador É salvador Mas um pastor Um pregador Não pode salvar Mas pode te mandar Para o inferno Não pode salvar A quem quer que seja Mas pode encomendar A sua alma Para o inferno Agora Agora É claro É claro Que o espelho real De cada era Da igreja Esteve com o mensageiro Da era Não sei por que Tem medo De um mensageiro Odeio Odeio um mensageiro De Deus Por que que aquela Princesa Não chamou seu pai Disse papai Eu quero compreender A sua intenção Mas você foi malvado Comigo Me deixando enganada Durante esse tempo Todo Fazendo esse Falso espelho Para mim Agora eu sei Quem sou eu O príncipe Me mostrou Quem sou eu Ele me amou Mais do que o senhor Que é pai Meus irmãos A tendência Nossa É de gostar De considerar Quem passa A mão Nos nossos ombros E diz Tudo vai bem Essa é a nossa Tendência Mas Visita A era De Lutero Dali pra cá Visita A era De Wesley A Pentecostal E você vai ver Que tem que ter Uma agora Tem que ter Um espelho Existe um espelho Em algum lugar Real Verdadeiro E se não for Esta mensagem Que nós Vos anunciamos Onde está Ele Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Porque você Meu irmão Minha irmã Aceitou Esse espelho De Deus E o príncipe Agora Quer casar Com esta igreja Em nome de Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela caixa postal De número Quinze mil e vinte Quinze Zero Vinte CEP Setenta e quatro Quinhentos e um Traço novecentos e setenta Coiânia Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Amanhã novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Quero Deus em tua presença Sempre estar Sob o sangue e carmesim Permanecer Esperar e ver O que o Senhor me diz E viver É escutar Teu andar Deus de poder Que me salvou Na cruz Quero ouvir Tua voz Me falar Testemunhar Tão grande amor Que tens Dar valor Dar valor A minha redenção Comunhão Eu quero ter Com Jesus Meu Rei Pois assim Serei Um vencedor Pela fé No lar Celeste Um dia Vão morar Livre do Pecado E da dor Se contigo Meu Jesus Eu caminhar Sempre forte Minhas lutas Vencerei És um amigo Em quem posso Confiar E que quer Me levar Para o céu Deus de poder Que me salvou Na cruz Quero ouvir Tua voz Me falar Testemunhar Tão grande amor Que tens Dar valor A minha redenção O munhão Eu quero ter O Jesus Meu Rei Pois assim Serei O vencedor Pela fé No lar Celeste Um dia Vou morar Livre Do pecado Do pecado E da dor O munhão Eu quero ter O Jesus Meu Rei Pois assim Serei Um vencedor Pela fé Pela fé No lar Celeste Um dia Vou morar Livre Do pecado E da dor No lar Pela fé Do pecado Obrigado.